Sangar Antônio, Santo Antônio, for formação da comunidade de Sanolores, em Hitu e a Campo Alor, sábado, fim da semana. Formação Música, né? Hanorin Liu, Conaba, Uinsa, atu aprende notas, música, sira, né? Coordenador Sangar, Santo Antônio, Domingos, Flaviano, Belo, Correia Freitas, satetem, formação, né? Atu Hanorin, Coro, no Estudante, sira, Uinsa, atu aprende, conaba, notas, música. A formação da ONG, né? Atu Hanorin, formação, conaba, música, né? Li Liu, Halilu, banotas, notas, banca, notas, baloc, né? Tamba, Itatene, Katak, e Timor, Ladum, Barra, Macarete, conaba, notas, né? Be, o insa, tu aprende, conaba, notas, né? Ami, halo, atu dar, sira, né? Além de, né? Formanda Letícia Filomena Freitas Santos Pereira, sente contente, tamba Sangar Santo Antônio, bela facilita, ou na sira, ou de tuir formação, conaba, notas, música, sira. Sente, contente, tamba, durante, né? Ami, tuir, coro, ami, tuir, me bem, ami, sira, o que é conhecimento, no bem, matia, conaba, notas, de luba, not, bala, conota, anca, né? Ami, sate, né? Durante, né? Sami, tuir, escola, me bem, lá, manda, lá, mi. Enquanto, formação, né? Halo, durante, lorong, ida? No participante, sira, sei, reten, certificado. Husi, treinamento, né? Beti Rebelo, Jerônimo Mauno, ba, RTT, ali.